O Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Norte informou nesta quinta-feira que a série de mísseis disparados nos últimos dias é uma medida de retaliação pelos exercícios militares conjuntos dos Estados Unidos e da Coreia do Sul. O comunicado do Ministério foi divulgado paralelamente a uma reunião do Conselho de Segurança da ONU para discutir o lançamento de um míssel de médio alcance que sobrevoou o território do Japão. A Coreia do Norte disparou nesta quinta-feira um míssel balístico para o Mar do Leste. A Coreia do Sul e Estados Unidos aumentaram as manobras militares na região nas últimas semanas, em certas ocasiões com a participação do Japão. A Coreia do Norte observa que os Estados Unidos representam uma série ameaça à estabilidade na península da Coreia e em seus arredores, ao mobilizar novamente o porta-aviões USS Ronald Reagan. O lançamento de um míssel na última terça-feira que provocou ordens de evacuação em algumas regiões do Japão desencadeou uma onda de condenação internacional. A Coreia do Norte observa que os Estados Unidos acham que são muito mais importantes sobre uma região que os Estados Unidos estão emisches. A Coreia do Norte observa que os Estados Unidos então foram fechando um vídeo A Coreia do Norte observa que os Estados Unidos estão os Estados Unidos e os Estados Unidos são bem nos Estados Unidos. em sua counterparts. Obrigado.